Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo aí com vocês? Sejam todos bem-vindados aqui a mais um vídeo da Blacker Lotus. E hoje eu vou trazer um top 10 aqui, literalmente espinhoso, porque finalmente trago pra vocês as 10 cartas mais odiadas do Magic. Provavelmente uma parte 1, porque a gente sabe que tem uma quantidade razoável de cartas que irritam. Então a parte 2 vai acontecer. Inclusive se você sentir falta de alguma carta, já deixa aqui nos comentários, combinado? Mas só lembrando que se você já curtiu a proposta do vídeo, aquele like, a sua inscrição, o ceninho ativado, ajuda muito o canal. Se puder compartilhar esse vídeo com um amigo ou uma amiga aí pra trazer mais gente, fortalecer nossa equipe, vai ser muito show. Então é isso, bora ver quais as piores cartas que acabam irritando todo mundo. Então, vamos ver as cartas mais chatinhas do Magic, Clayton. Puxa aí aquela vinheta. Bom, já começamos aqui em décimo lugar com uma cartinha que, olha, se você jogar arena, 9 de cada 10 partidas que você enfrenta, você toma um desse. Que é o tal do Capturar Pensamento. Essa cartinha aqui é um terror. Não só de arena vive o jogador de Magic. Se você já jogou tabletop, modern, pioneer e vários outros formatos afora aí, legacy, você também já tomou isso. Isso aqui é um terror, né? E quem é combeiro safado acaba sofrendo mais com essa carta, né? Como eu. Essa cartinha, ela custa apenas 1 mana. É um feiticinho. O oponente vai revelar a mão, você vai fazer ele descartar uma carta dali e você perde 2 de vida, né? Você ter conjurado essa carta absurda. Tem esse drawbackzinho aí de 2 de vida. Eu lembro como se fosse ontem, quando essa carta saiu no Standard. Ela foi lançada na edição de Lauren, que é uma das minhas edições favoritas, né? Um dos planos favoritos aí do Magic. E eu joguei demais o Standard dessa época e o Capturar Pensamento realmente era uma carta que, assim que ele saiu, todo mundo olhou e falou Caramba! Uma mana, você tira um negócio da mão do oponente? Mas só 2 de dano? É. Nessa época a gente já tava calejado. Já tinha passado por investida, onde todo mundo no comecinho ali achava que Fatland era um negócio ruim porque pagava vida pra pegar um terreno básico. A gente já tava bem calejado em Lauren e já sabia que pagar esses 2 de vida aqui era fichinha. Inclusive já tínhamos passado pelas Shocklands de Ravnica. Então, esses 2 de vida do Capturar aqui é sucesso. E o Capturar irrita muita gente, né? Às vezes você, pô, equipou ali, vai começar o jogo, dá uma olhada na sua mão e, pô, tá legal. Tem ali duas peças boas pra começar o jogo. Ou pior, às vezes você equipou uma mão meio mais ou menos, mas que dá pra jogar porque você tem um negocinho ali que vai garantir seu começo de jogo. Na primeira turno você já toma o Capturar Pensamento, o oponente tira esse negocinho da sua mão e aí te resta acreditar no top deck ou partir pro Consedes ali e jogar próximo. Porque Capturar Pensamento, ele quebra muito o jogo já no comecinho. Ele muitas vezes vai tirar um Incondition forte, vai tirar uma carta que vai te desenvolver o jogo no começo. Então, muita gente se irrita muito com o Capturar Pensamento. Inclusive, eu quero deixar uma pergunta no ar aqui pra você e pra todo mundo, na verdade. O que mais te irrita? Qual a ação que o oponente faz mais te irrita no Magic? Anular uma mágica sua, descartar uma carta da sua mão ou milar cartas do topo do seu deck? Por que eu pergunto isso? Porque essas 3 ações, elas de certa forma te impedem de jogar uma carta antes mesmo de você pensar nisso. O Anula nem tanto, mas, você entendeu? As 3 cartas te impediram de jogar uma mágica de certa forma. Qual dessas 3 ações mais te irrita? Deixa aqui nos comentários, vamos tentar descobrir o que mais irrita com a unidade de Magic. Mas falei muito, vamos agora pra nona opção, aqui pro nosso top 9, que é o Cyclonic Rift. O Cyclonic Rift, ele quis mostrar ele logo pra vocês porque ele é uma carta que atrapalha mais o Comandeiro e Comandeira, né? Porque é uma carta que dá bem nos mesões de Comander. O Cyclonic é uma carta de custo 2, que por 7 dá o Overload. O Overload, ele transforma o efeito single target da sua carta em um efeito global, geralmente. Nesse caso, o Cyclonic, ele devolve uma permanente pra mão do dono, mas é uma permanente que você não controla. E se você paga o Overload por 7, vai devolver todas as permanentes que você não controla. No mesão de Comander, isso em instant speed é quebradíssimo. Por isso que essa carta tá tão cara e mesmo que tenha um relançamento em quase nunca, a carta só vai subindo, né? O Cyclonic Rift é uma carta que serve de muito reprint pra tentar dar uma melhorada e aumentar a acessibilidade dessa carta pra todo mundo. Porque é uma carta que é instantânea. Você tá no mesão de Comander ali com outras 3 pessoas, e aí no passe ali, você dá um Cyclonic, volta tudo pra mão. Seu turno tá todos os seus permanentes em campo, você pode bater, ganhar, fazer o que você quiser. Ou simplesmente volta tudo pra mão pra você não morrer. Então é uma carta muito forte, muito, muito, muito forte mesmo do Cyclonic Rift. E sempre que a mesa toma um Cyclonic Rift, todo mundo fica irritadíssimo, né? E mesmo se não for num mesão de Comander, talvez, sei lá, se montou um Pioneer Contra aí que tem Cyclonic Rift. Não sei nem se Cyclonic Rift joga no Pioneer, mas pela edição acho que joga. No Modern, vai saber, né? No casual mesmo, no Limitado, se você estiver jogando no Limitado que tem isso. É uma global muito forte. 100% de Speed é a cereja do bolo, assim. É o que faz essa carta ser absurdo. Se ela fosse feitiço, eu acho que ela ia ser justíssima. Mas ser instantânea faz com que ela hit muita gente. E em oitavo lugar, nós temos aqui um carinha que marcou muito os últimos anos aqui do Magic, né? Desde 2019, andando até... Acho que foi em 2019 ele já existia, se não me engano. Mas foi nessa época, né? Ele é de M20, eu acho que ele veio um ano antes de M20, né? Então, deve ser mais ou menos de 2019 pra frente. Ele causou muita dor de cabeça, esse cara. Esse cara aqui, ele irrita a galera no Commander, irritou todo mundo no Standard, no Histórico do Arena, no Pioneer, né? O cara é uma máquina. Por que que ele faz? Ele é uma setmana 2-3. Você para e olha isso, porra. Que ruim, né? Pois é, mas olha as habilidades desse carinha. Quando ele entra no campo de batalha, você ganha o controle da permanente alvo. Ele rouba qualquer coisa, inclusive terreno. Inclusive terreno. E no começo da sua endstep, se você controla 3 permanentes que você não é dono, você compra 3 cartas. Em formatos de 75 cartas, você pode ter 4 cópias dele. Então, eu já via... Não é tão comum, mas eu já via acontecer razoavelmente de alguém ali que está rodando um deck com 4 agentes, baixou 3, roubou 3... Ou melhor, baixou 1, brincou, voltou, roubou outra coisa, brincou, voltou, roubou outra coisa, né? Então, você tira e traz o agente de volta para o campo, você vai roubando coisas, e aí, endstep, 3 draws, endstep, 3 draws. É uma máquina horrível para quem toma e uma felicidade para quem faz. Com certeza, uma das cartas mais odiadas nos últimos anos do Magic, indica que ele é uma carta mais recente, mas eu tenho certeza que boa parte de quem estiver assistindo esse vídeo já gritou por ter tomado mais de uns 3 desse cara numa partida só. Eu digo porque eu me incluo nessa galera. Mas eu preciso parar esse vídeo agora para te perguntar. E aí, vai pagar 1? Pois é, essa aqui é o estudo rístico no nosso sétimo lugar, que diferente das outras cartas que vimos até agora, que você tira alguma coisa da mão do oponente, rouba uma permanente, faz alguma coisa para atrapalhar os recursos dos seus oponentes, o estudo rístico, ele só quer te dar valor, ele só quer te dar cartas, card advantage. Mas por que ele é tão chato se ele não atrapalha os oponentes pelo simples fato de toda a ação do oponente, você ter que perguntar. Vai pagar 1? É basicamente por causa disso. Finge que você está jogando um multiplayer, um commander. Você baixou essa carta aqui, aí o oponente vai jogar uma mágica. Vai pagar 1? Aí o outro oponente vai pagar 1? 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 Por quê? Estudo rístico. Quando o oponente casta uma mágica, ele tem que pagar 1. Se ele não pagar, você compra uma carta. Então a carta, ela gera recurso, ela não está para atrapalhar. Mas ela tem essa parada tão chata de vai pagar 1? Vai pagar 1? Vai pagar 1? Que ela ganhou fama de ser uma das cartas mais irritantes que nós temos no Magic. Tem vezes que a gente, sei lá, eu estou jogando um mesão de commander e alguém baixa o estudo rístico. Às vezes o cara pergunta, e aí vai pagar 1? O outro cara fala até o palavrão. Então assim, a carta realmente, ela irrita bastante. E com certeza, ela é uma das mais chatas do Magic. E ela nem é uma carta que atrapalha. Olha que doideira. Bom, sexto lugar nós temos aqui, esse cara que foi banido num monte de lugar. Ele é um terror. Ele monopolizou a arena por uns tempos. É uma carta recente também. E faz sentido. Porque ao mesmo tempo que ele atrapalha muito certos arquétipos de jogo, ele dá muito benefício pro deck que tá rodando ele. Vamos entender o que ele faz. Ele tem uma habilidade passiva. Essas habilidades passivas vieram em alguns Planezokers de Guerra da Centelha. E algumas delas se provaram muito fortes. Tipo a do Teferim. 3 mana, 4 de laudade. Ele já tem um pacote incrível aí, né? Custo baixo, laudade razoável. Passiva dele. Cada oponente só pode conjurar mágicas no momento que pudesse conjurar um feitiço. Nada de tricks durante o combate. Nada de anulas. Nada de remoções em instant speed. Acabou. Você não consegue mais jogar ali em cima do turno do oponente. Então, decks control, alguns mid-ranges sofrem muito contra o Teferim. O mais um dele. Até seu próximo turno, você pode jogar feitiços como se tivesse flash. Então, além dele travar as instant speed do oponente, ele te dá acesso a instant speed em todas as suas mágicas, basicamente. E o menos 3 dele é um bouncezinho. Volta uma permanente ali e tal. Mas, cara, ele é muito forte. E o fato dele travar a instant speed é uma das coisas que deixa ele mais chato. E por um baixo custo. Como uma forma de permanente que não é tão simples de ser quebrada, mas ao mesmo tempo é um pouquinho, né? Você pode dar dano de combate. Você pode usar uma carta quebra permanente. Mas não é tão simples quanto... Você não pode não naturalizar nele, que é uma carta mais clássica de sideboard. Assim como você também não vai conseguir, de certa forma, quebrar ele com cartas tradicionais que você quebraria criaturas. Tem que ser uma remoção de Planeswalker ou de permanente. Então, o Teferinho, ele de uns anos pra cá, ele com certeza foi uma das cartas que mais irritou a galera. Ouso dizer que ele levou mais fama ainda do que o Oco. Porque o Oco, ele não era uma carta chata. Ok, era um pouco também. Mas o Oco, ele era quebrado. O que é totalmente diferente. Por ele ser forte demais pra jogo de menos, ele acabou sendo banido rápido. E eu sinto que a galera não conseguiu destilar tanto ódio pro Oco quanto pro Teferinho que tá aqui. Então, assim, o Teferinho, sem sombra de dúvidas pra mim, é o Planeswalker aí mais odiado do Magic. O que você acha? Tem algum outro que você odeia mais do que o Teferinho? Deixa aqui nos comentários. E galera, em quinto lugar, nós temos aqui essa máquina que é o Nexus of Fate. Eu gravei um vídeo uma vez com o Tiagão do Diário Planalto, uma collab super legal, que a gente falava sobre cartas aí que, pô, cartas que a gente não gosta, né? Cartas chatas. E o Nexus of Fate, eu tenho quase certeza que tá nessa lista dele. Eu vou tentar deixar o link clipado aqui no card pra vocês assistirem depois. O vídeo foi lá no canal do Tiago, no Diário Planalto, vídeo bem legal. E por que que o Nexus of Fate, ele é tão complicado? O Nexus of Fate, ele acabou, pô, sendo banido em alguns formatos na época. Ele irritou muito, 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 muito mesmo. Porque ele tem um defeito. O defeito dele é que a maioria das coisas que ganha turno extra, a maioria, a maioria não, uma parte considerável dos turno extra, você exila depois que faz o turno extra. ou vai pro cemitério. Essa não. Essa que era absurda. Sete manas, você joga um turno extra depois desse, e se o Nexus of Fate seria colocado em um cemitério de qualquer lugar, você revela o Nexus e embaralha de volta no deck. Então, basicamente, você conseguia, no deck certo, ficar jogando, sei lá, uns dez turnos extra seguidos. Aí, pô, o oponente ficava lá, ó. Beleza. Acho que eu vou conceder, né? Porque eu não jogo mais. Então, o Nexus of Fate, ele ganhou, ao meu ver, de boa parte da comunidade, o troféu, né? De carta, assim, eu vou jogar sozinho. Então, ele com certeza é o turno extra aí que mais irritou em um curto período de tempo. Então, por isso que ele tá levando esse pódio aqui na nossa lista. Temos vários outros turnos extras, né? O Aurundi, que é uma carta que saiu recentemente também, joga turno extra, cria as fichas de passarinho, chato pra caramba. Mas o Nexus of Fate, eu acho que ele, ele teve uma comoção da comunidade. Era muita gente em uníssono ali ao ódio por essa carta. Então, por causa disso, pra mim, essa aqui é a quinta colocada. É o turno extra mais chato do Magic. Mas se você tiver algum outro turno extra que acha mais chato que esse, deixa aí nos comentários também que eu quero saber. E em quarto lugar, nós temos aqui a Contaminação, a Contamination, que é, eu acho que não tem coisa mais irritante do que você não poder jogar os seus recursos. Você tem seus recursos ali, o oponente não tira de você, ele não tá milando, ele não tá descartando, nem anulando. Ele tá te privando de jogar as mágicas. Eu acho que isso, pra mim, é uma das piores sensações do Magic. E o Contamination faz isso. Por quê? Na sua manutenção, você tem que sacrificar uma criatura ou sacrificar a Contaminação. Ok? No deck certo, você sempre vai ter uma criatura pra sacrificar. E o bônus da carta é o seguinte, quando um terreno é virado pra gerar mana, ele produz uma mana preta, ao invés dos seus tipos normais e quantidades ali. Então, basicamente, isso aqui é uma espécie de Blood Moon, só que pro preto. Então, imagina um cenário hipotético que tá rolando um mesão de Commander. Tô falando mesão de Commander pra aumentar a possibilidade de desastre. Você tá com essa carta aí no Monoblack, você tem um oponente ali jogando de Izzet, azul vermelho, o outro de Monogreen, e o outro ali tá jogando de Jeskai, azul vermelho e branco. Você baixou essa carta. Os oponentes agora só geram mana preta. E aí? Como é que eles vão resolver esse problema? E se você, depois do Contaminação, engata ali uma Global, limpou a mesa, e você consegue ali voltar pro jogo, você tem mana preta pra gastar suas mágicas, você faz criaturas, faz tokens, gera valor, compra carta, baixa encantamento, artefato, e vai, e vai. E os oponentes lá, só a Tistreza, só esperando, não podendo gastar nada. Então assim, Contaminação, sem sombra de dúvida, uma das cartas mais irritantes aí que nós temos no Magic. E em segundo, opa, segundo não, terceiro lugar, nós temos a carta que eu acabei de falar, comparando com a Contamination, que é a Blood Moon, né? A Blood Moon é uma carta clássica, ela permeia aí por vários formatos, principalmente em Sideboard, joga Legacy, Commander, é uma máquina essa carta, se eu não me engano, até no Modern, a galera usa de Side essa carta porque ela trava, simplesmente trava. Você tá jogando às vezes com Monohead, um Gru, um Rakdos, muitas vezes compensa-se fazer essa carta. Por quê? Essa carta é um encantamento de custo 3, que não tem nenhum drawback, você não precisa sacrificar nada pra deixar em campo, e ela faz com que os terrenos não básicos se tornem montanhas. Repare que ela não trava tão bem quanto a Contaminação, mas, num arquétipo certo, num formato certo, essa carta é um estrago. Existem alguns decks aí, Modern, Pioneer, Legacy, Commander, que a galera malemar usa terreno básico. Então, tomar uma Blood Moon é uma derrota na certa. Não tem muito que você possa fazer ali contra uma Blood Moon, dependendo de como são os terrenos do seu deck. Então, essa é sem sombra de dúvidas uma das cartas mais irritantes que você pode levar no Magic, porque, de novo, você mal vai conseguir jogar suas cartinhas ali, né? E em segundo lugar, se você ser privado de virar seus terrenos para gerar mana ou gerar mana errada é ruim, o que você tem a dizer dessa carta aqui, que é o Armagedon, ou Armagedon, como o bom brasileiro gosta de pronunciar, que é uma global de terreno. Essa carta aqui, ela é clássica para ser jogada junto com cartas ali que te protegem suas permanentes. Existem várias cartas ali que tiram suas permanentes de fase, dá indestrutível para suas permanentes ou dá indestrutível para os seus terrenos. Em seguida, você joga um Armagedon ali, quatro mana e destrói todos os terrenos. Resultado, oponente sem terrenos e você com todos os seus lentes lindo e belo ali para voltar para o jogo. O Armagedon, ele já machucou muita gente, seja a galera mais antiga que pegou isso aqui, seja no Standard ou Extended da sua época, e até mesmo a galera mais recente que pegou o seu pré-conzinho de Commander, sentou naquela mesa desavisada e tomou um Armagedon ali no turno 5 e não conseguiu mais voltar com o seu pré-con para o jogo. Então, o Armagedon com certeza é uma das cartas mais irritantes que nós temos aí em todo o Magic. Mas em primeiríssimo lugar eu quero trazer aqui para vocês e eu quero ver se alguém discorda de mim. Stasis. O Stasis é uma carta que... Nossa! Que terror que é tomar um Stasis. Geralmente, quando eu tomo um Stasis no mesmo de Commander, eu converso com a mesa ali e falo, viu, vamos para a próxima? Porque, né, o Stasis sempre vem acompanhado de alguma interação que meio que trava a mesa. O Stasis é um encantamento de custo 2, né, que faz com que cada jogador pule a sua próxima etapa de desvirar. Ou seja, não desvira criatura, não desvira terreno, não desvira nada, nada, tudo travado. Durante a sua manutenção você tem que pagar uma azul ou você tem que sacrificar ali o Stasis. Ele tem meio que um custo de manutenção cumulativo, que não é bem cumulativo. E aí entra a magia do Stasis aqui. Como que funciona o Stasis? Você geralmente vai usar alguma permanente que tenha capacidade de voltar outra permanente para a mão. Existem várias criaturas, tem artefato, tem encantamento que faz isso. E aí, geralmente a magia é essa. Baixou o Stasis, os oponentes ali não desviram nada. Quando vai entrar para o seu turno no passe do oponente, do último oponente ali, você volta o Stasis para a mão, desvira todas as suas coisas, baixou o Stasis de novo. Pronto, é um lockzinho infinito ali que você consegue dar. Aí você dá, às vezes, um Cyclonic Rift que eu já mostrei aqui para vocês, uma Armagueron para tirar os terrenos. Aí você dá uma Global, clássica, uma Cólera de Deus, o que seja, para limpar as criaturas em campo. E o Stasis ali, volta quando precisa voltar, fica em campo quando precisa ficar e ele trava, ninguém mais joga depois o Stasis em campo. Acho que, se a gente tivesse que pensar numa carta que tranca a mesa, a primeira que eu pensaria é Stasis. E você? Qual carta você pensaria se não uma Stasis? Deixa aqui nos comentários, eu fiquei bem intrigado agora. A primeira que vem na minha cabeça é a Stasis, ok? Que é essa carta maldita que nós temos aqui. Uma das mais chatas em todo o Magic. Bom, galera, esse é o nosso top 10 cartas mais irritantes do Magic ou mais odiadas do Magic, como você quiser chamar. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like aqui embaixo, se inscreve. Metade da galera aqui do que assiste os vídeos não está inscrito. Inscreve aí para a gente bater logo os 22k. Eu quero muito receber esse presente de Natal de vocês aí. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal, por favor. Convidado? E não se esqueça, traz esse vídeo aí para um amigo ou uma amiga vir aqui assistir, curtir, bater um papo com a gente. Combinado? Posso contar com você? E lembrando que se você quiser dar uma força para a Blacker Lotus continuar viva, a Blacker Lotus ela está aqui sendo impulsionada e sobrevivendo graças a um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Se você quiser apoiar a gente por lá, com o dinheiro de uma coquinha ali, você pode começar a apoiar a gente e recebe vários recompensas bem legais desde acesse o nosso grupo do WhatsApp e muitas outras recompensas bacanas. Eu, inclusive, estou para começar a trazer umas lives dinâmicas aqui no YouTube para vocês e eu vou dar recompensas especiais nas lives para quem apoiar o canal seja pelo Catarse ou pelo Senja Membro, que é o botãozinho que está aqui embaixo do vídeo. Você pode clicar e se tornar um membro do canal e começar a apoiar também. Beleza? Então é isso, galera. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima e Blacker Lotus desligando! Tchau, 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 tchau!